Tu sabe o quanto que eu lutei pra chegar até aqui É agora que eu vou desistir, se eu consigo tu vai conseguir Um guerreiro de fé, nunca foge da sua luta Mesmo com a dificuldade, o sorriso no osso, os bicos no atura Lembro de quem tava lá, quando a vaca tava magra Com o teto cheio de roteiro e pra minha cor hoje eu tenho uma casa É, parasita fala mais, tá pousado na minha vida Mas tudo que tem é com a benção do paz Ó senhor, obrigado por manter de pé Aquele belo correria que não tinha nada a não ser a fé Que eu cansei de chorar Agora o show é de alegria Foi dias e noites lutando e tentando Mas tudo que eu fiz foi pela família Ó senhor, obrigado por manter de pé Aquele belo correria que não tinha nada a não ser a fé Ó senhor É um dia que é rápido Tu sabe o quanto que eu lutei Pra chegar até aqui Até agora que eu vou desistir Se eu consigo, tu vai conseguir Um guerreiro de fé, nunca foge da sua luta Mesmo com a dificuldade, o sorriso no osso, os bicos no atura Lembro de quem tava lá, quando a vaca tava magra Com o teto cheio de roteiro e pra minha cor hoje eu tenho uma casa É, parasita fala mais Tá pousado na minha vida Mas tudo que tem é com a benção do paz Ó senhor, obrigado por manter de pé Aquele belo correria que não tinha nada a não ser a fé Que eu cansei de chorar Agora o show é de alegria Foi dias e noites lutando e tentando Mas tudo que eu fiz foi pela família Ó senhor, obrigado por manter de pé Aquele belo correria que não tinha nada a não ser a fé Ó senhor É um dia que é rápido A2M A2M Do Burudão Do Burudão Do 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 Passa o batom Sua cesta não combina mais com um edredom Indiscutivo a grana que faz é do Burudão